Fala galera, JETA 1.4 TSI, a gente fez a instalação da lanterna de LED com função seta sequencial. Liga a lanterna. Seta. Aí, a seta sequencial. Liga pra direita. Beleza, desliga a seta. Pisa no freio. Engata ré. Lanterninha full LED. Desengata ré. Liga o neblina. A lanterna é bem top full LED. Isso aí. Pode desligar. Olha o alerta. Liga o alerta aí, tiro. Isso aí. Valeu.